Parabéns pra você! Beijo até a cada! Júlia! Ua uau! E aqueles piloto pra cortar o buraco? Uma fega das facas das caras da nossa mesa. Abre o feijão! Não trouxe prato, vocês vão comendo uns pratos das caras! Ele não passou! Ou com farofa! Tem que pedir os pratos Tem que pedir os pratos Vai dormir Eu vou comer Os cabos Vai cortar o golo Vou pegar Chega Reninho Chega Mi Chega Chumbi Chega meu filho Pô Pô Reninho Reninho Aí tá Mano Esse drink aí tá forte Pegar um aqui Eita Pô O bicho tá rompendo O bicho tá mexendo sozinho Vai ter discurso Vem seu uniforme Tá bom Tá bom Tá bom Tá rascinho Eita, dá a honra, dá a honra. um outro de rosa foi de um peso do bolo vinte quilos, meu filho, trazendo assim de lá pra cá bruntazão você botar algum de foto né mano trouxe, mas é muito... tava pegando quem vai tirar foto tem um adv community quem vai tirar foto comigo viu